Fui pecador, perverso e mal, longe de ti vaguei Mas muito feliz eu hoje sou Jesus, meu Deus e rei Eu percebi a tua voz a me chamar, ó vem Vem, filho meu, eu dar-te em o meu perdão e sim, vim Logo a Deus tens um mito divino e me prostrei, Senhor Oh, sou feliz porque senti o teu venido Amém